As perspectivas do agronegócio para 2016, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Para falar sobre o impacto da recessão e também a desvalorização do real no agronegócio, eu entrevisto o coordenador do Centro de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas, Roberto Rodrigues, que já foi secretário da Agricultura do Estado de São Paulo no governo Fleury e também ministro da Agricultura no primeiro governo Lula. Muito obrigada por estar conosco. E nesses tempos de lamúria, de muito chororô, eu quero saber como é que está o ânimo dos empresários e dos trabalhadores do agronegócio. Melhor do que nos outros setores, não obstante a crise tenha de alguma forma também afetado o agronegócio. Algumas razões objetivas. Número um, o ajuste fiscal do ano passado fez com que o crédito rural ficasse muito mais seletivo e muito mais caro. Portanto, os custos de produção subiram. Segundo, com a questão cambial, os custos de insumos importados explodiram. Fertilizantes, defensivos, equipamentos agrícolas importados, os custos subiram. Terceiro, energia subiu demais. Eletricidade, combustíveis, como dizem, fundamentais para a agricultura. Então, de maneira geral, os custos subiram e a própria inflação alimentou um pouco mais esses custos na mão de obra e em outros setores. De modo que a safra plantada em 2015, estamos começando a colher agora, é uma safra mais cara. Agora, tem uma questão interessante. Você citou aí o câmbio. Nós plantamos a safra a um dólar de 3,70 reais mais ou menos. Vamos colher a um dólar de 4, 4,10, 4 e quanto. De modo que, embora os custos tenham aumentado e os preços agrícolas das commodities estejam caindo lá fora, em dólar, em real, os produtores deverão ganhar um pouco mais. Então, apesar dos problemas da crise fiscal, do ajuste fiscal, da recessão, da inflação, é possível que tenhamos uma safra ainda razoável para o agro como um todo. Agora, há setores que sofrerão muito. Quem deve em dólar vai ficar mais apertado. E houve um problema este ano adicional, que é o El Ninho, o famoso movimento de climas originado no Oceano Pacífico, que produziu enorme seca no norte do país. No norte do Mato Grosso, Tocantins, a região do Mapitoba, Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, está com seca horrível. Isso representará perda de produção e produtividade. E enchentes no sul, que destroem algumas lavouras. Então, é possível que em algumas áreas do país, seguramente em algumas áreas do país, em que a produção vai cair, as margens serão muito menores, muito mais estreitas, quando não negativas. Mas, um país de tamanha diversidade como o Brasil, isso não é novidade para quem está no agronegócio. Todo ano tem gente que tem mais sorte, a oportunidade é melhor. Tudo isso acontece, eu acho que vocês estão craques, para administrar essa alternância, vamos dizer, de produção positiva e de bons lucros. Mas, vamos agora, assim, pegar alguns aspectos. Os tempos são difíceis. Governo Dilma está promovendo cortes significativos. Eu quero saber, para o agronegócio, considerando a presença de Cátia Abreu, que é prestigiada pela presidente, que é uma craque, que é amiga, ela é uma pessoa do ramo, competente, conhece o setor. Se Cátia Abreu consegue, de alguma forma, que o contingenciamento não seja tão contundente no seu setor, no agronegócio? Infelizmente, ela não consegue, por mais que tenha lutado com a competência que ela tem. Mas, apesar disso, ela tem feito coisas no âmbito do ajuste fiscal positivos. Ela foi lá fora e abriu mercados para a carne nos Estados Unidos, que nós estávamos lutando há anos para ter em alguns países asiáticos. Então, ela está conseguindo, com o seu esforço pessoal, debelar uma parte da crise, abrindo mais mercados. Que é um tema central. Como é que nós vamos crescer se os mercados não crescerem? Então, ela tem essa clareza e está evitando um prejuízo maior para o agro, abrindo mercados. Agora, a crise afetou a agricultura também, no ponto de vista orçamentário, o Ministério da Agricultura também sofreu. O Ministério da Agricultura, sempre se falou, e você mesmo sempre chamou a atenção, que o Ministério da Agricultura não era muito bem tratado pelo Poder Executivo, era considerado um Ministério de segunda linha. Com a Cátia Abreu, está mais prestigiado, melhorou a posição do Ministério da Agricultura nesse ranking? Acredito que sim. Primeiro, o que você mesma disse, ela conhece o setor, não é jejuna, então não tem que aprender nada, ela sabe tudo. Segundo, que ela tem prestígio pessoal com a Presidente da República. E isso, nesse país, funciona bastante. E terceiro, que como política militante, senadora, ex-deputada, ex-presidente da Agricultura, ela tem ligações no cenário político que facilitam os entendimentos do acordo. Mas, principalmente, porque ela conhece todo mundo no campo e tem o apoio do campo. Bom, a questão do dólar. E também, ainda, a Cátia Abreu, que viajou, abriu mercado, etc. Investimentos estrangeiros estão de olho no agronegócio, estão chegando, considerando a desvalorização da nossa moeda, e isso significar para eles uma vantagem a mais significativa? O Brasil é um país desejado por investidores, sobretudo do agronegócio. É uma plataforma extraordinária de investimentos, tem a melhor tecnologia tropical do planeta, tem um produtor rural eficiente, competitivo, capaz de avançar em relação aos supermercados. Então, todo mundo quer investir no Brasil. Vai investir aonde? Em termos de agricultura, onde tem terra para crescer, gente capaz, tecnologia, é aqui. Então, todo mundo quer vir. O problema, hoje, está em relação à desconfiança quanto ao governo. As pessoas, lá na Jatulio Vargas, eu sou frequentemente visitado por investidores, fundos, empresas, que querem vir e perguntam, posso vir? Mas posso em que sentido? Qual é o temor? O temor é a insegurança jurídica. Jurídica, contratos, é isso? A intervenção do Estado, o Estado intervém, muda a política toda hora, não há uma regra clara que seja garantida a investidores. Mas, agora mesmo, nós estamos vendo um momento curioso. Há três anos, o governo final, o governo Lula e o governo presidente Dilma do Rousseff, proibiram investimentos estrangeiros em compra de terra. Como se um japonês viesse comprar terra no Brasil e levasse a terra para o Japão. Vai produzir aqui, vai comprar adubo daqui, semente daqui, vai contratar agenda aqui, vai pagar imposto aqui. Vai pagar imposto aqui e vai gerar exportação para lá. Então, é um benefício. Mas, o governo interpretou uma resolução que o governo FHC havia interpretado ao contrário, permitindo a venda e não pode comprar terra mais no Brasil hoje. Então, milhões, bilhões de dólares deixaram-se investidos aqui para ir a outros países. Empresas na área de defensivos agrícolas. Fazer um país tropical que precise de defensivo agrícola. remédio para a planta, não é? Há uma dificuldade para registrar moléculas novas, demoram seis, sete anos, por causa da dificuldade com a Anvisa, Ibama, etc. Ora, quando a molécula é aprovada aqui, já ficou obsoleta no país de origem dela. Então, as empresas não querem investir aqui, não querem investir num lugar onde essa coisa seja mais ágil. Como nos Estados Unidos, que dura sete, oito meses para ter um registro de uma molécula nova. Então, a insegurança, a incerteza, digamos assim. Mais do que insegurança, incerteza. Quanto a regras claras e uma definição firme quanto a estratégia do Estado, inibe avanço nessa direção. Como é que vocês receberam a decisão do Copom de não subir a Selic, a taxa de juros? Com boa vontade e de forma positiva. Nós consideramos que uma forma de retomar investimentos é o juro mais barato. O juro subindo, evidentemente, é um inibidor de investimentos. Bom, eu tenho uma última pergunta. O ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, ele deve começar a procurar a oposição. E eu pergunto isso porque o senhor é um homem da vida pública, com uma experiência importante nos meandros do poder. Jacques Wagner quer conversar com as lideranças da oposição em busca de apoio para a aprovação dos projetos da presidente para o reequilíbrio da economia. No seu entender, é dever da oposição perfilar ao lado de Dilma com esse objetivo? Ou isso significaria para a oposição uma imolação em praça pública, abrir mão do seu papel fiscalizador e de pressão sobre o governo? Difícil responder ou, ou, ou. A oposição tem um papel a desempenhar de criticar ao governo nas coisas que estão erradas e de construção de um país mais justo, inclusive ajudando o governo, se esse for o caso. Então, eu acho que o papel do ministro Jacques Wagner, nesse aspecto, é relevante. Agora, ninguém pode ser emasculado. A oposição não pode perder o seu caráter de oposição. Despersonalizar. Democracia é isso. Situação e oposição. O que há, porém, no momento extremamente delicado do país, uma crise política que gera uma crise econômica, financeira, de emprego. O campo é o único setor que aumentou o número de empregos. Nós vivemos agora mesmo com o Camberini, indústria e serviços dispensaram milhões de trabalhadores no Brasil. Então, é preciso recompor esse cenário, gerando confiança numa estratégia pública que defenda o país. E não o partido A, o partido B, o líder A, o líder B. E, nesse sentido, cabe à oposição também um papel de discussão de um cenário mais positivo para o país. Nem que isso implique em ajudar o governo naquilo que for possível, desde que não haja um desmentido da visão da oposição. Agradeço muito a sua entrevista. Eu que agradeço. Uma boa noite. Obrigada. Igualmente, obrigada. Estela.